Olá! Uma das nossas franquias preferidas de jogos de estratégia, que é a Total War, anuncia mais um jogo, que é o Troy Total War, que vai contar a história de Troy Ava. É, o Total War tá fazendo jogo, hein? Puxa vida! Toda hora eles lançam um jogo novo. E dessa vez vai ser inspirado diretamente na obra A Ilíada, de Homero. Você deve ter visto isso no colégio, né? Faz tempo, né? Então, se você perdeu a aula, vai falar da Idade do Bronze e também a época mais antiga, já de um Total War. E além de carinhas de verdade, você vai também enfrentar inimigos mitológicos como deuses e monstros também. O Total War Saga Troy vai recriar o conflito épico entre os gregos e troianos e você vai poder jogar com ambos os lados, escolhendo os gregos ou os troianos. E lógico que eles não iam deixar de fora alguns guerreiros lendários, como o Hector e o Aquiles. Tá confirmada a presença deles. E esse que você tá vendo aí é o trailer cinemático, não são com essas imagens, tá? É aquelas imagens que a gente conhece do Total War, com aquela ending do Total War e tal. Mas o jogo vai ser lançado, então, em 2020, exclusivamente pra PC e não se sabe exatamente a data de lançamento. Game Over!